De volta com o nosso Jornal da Manhã, abrindo esse bloco, a Larissa Maciel com o Papo Esportivo. Os Jogos de Santa Luzia se encerraram no último fim de semana com a modalidade handball. Além do futsal e do vôlei, que também estiveram dentro da quadra do ginásio Pedro Cerline, a modalidade movimentou o fim de semana com oito equipes na categoria masculina e três na categoria feminina. Vencedores de cada categoria, primeiramente, foi o Darwin no masculino e, no feminino, a equipe do MHC, muito conhecida aqui em Mossoró. Os vice-campeonatos ficaram com a equipe Pro House. O detalhe dos Jogos de Santa Luzia, claro, foi o ginásio Pedro Cerline reabrindo as suas portas. Isso deixa uma margem, uma perspectiva para 2021. Tudo bem que as equipes devem continuar utilizando a quadra ainda este ano, mas para o próximo ano, a tendência é de que mais torneios possam acontecer por lá. E, claro, mais calendário esportivo, que este ano fez muita falta durante toda a pandemia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho